Municipal de Guaraci estão nas ruas para dizer ao prefeito Jackson que cumpra com o pagamento do piso salarial dos comissores. Amanhecemos hoje com a notícia de um blog da região dizendo que a gente está ganhando acima do piso. Isso não é verdade. O prefeito, se foi ele que deu essa informação, voltou com a verdade. Não é verdade. Nós estamos ganhando abaixo do nosso piso. Ele precisa pagar o piso salarial dos professores. Mais uma vez, a gente convida a comunidade, os pais e os alunos para fazerem parte dessa nossa caminhada. O radicel, o prefeito Jackson, que ele pague o piso. A culpa é sua! Professor na rua! Prefeito, a culpa é sua! Professor na rua! Prefeito, a culpa é sua! Agradecemos a Rede Portal por estar nos acompanhando. Muito bem! A comunidade de Guaraci, o CDL, os pais, os alunos. Nossa luta é justa. Nossa luta é verdadeira. Nós estamos aqui com nossa responsabilidade que temos todos os dias um professor dizendo ao prefeito Jackson. Pague o piso. Tenha maturidade de aceitar que o professor de Guaraci, ele luta pelo que é de direito. Nada mais que um piso. Nada menos que um piso salarial dos professores, prefeito Jackson. Porque o piso tem que melhorar. Vamos, professor Lute. Professor na rua! Prefeito, a culpa é sua! Professor na rua! Prefeito, a culpa é sua! Professor na rua! Prefeito, a culpa é sua! Estamos aqui na rua de novo, comunidade de Guaraci. CBL, alunos, pais, para dizer ao prefeito Jackson que nós não estamos querendo nada que não seja o nosso piso salarial. Que é o salário mínimo do professor. Ele precisa honrar com o direito que nós temos a receber. Professor na rua! Prefeito, professor! Professor na rua! Prefeito, a culpa é sua! Professor na rua! Prefeito, a culpa é sua! Assim como a gente não contesta salário de secretário nem de prefeito, que ele não conteste o nosso. Porque a nossa lei, respeite a lei prefeito! Prefeito, professor na rua! Professor na rua! Vamos, professor Lute. Professor na rua! Agora, rei! Agora, rei! Vamos, professor Lute! Vamos, professor Lute! Vere no cobre! E os meus pais, e a dona comunidade de coração já entendeu que a nossa luta é justa. E os professores estão sempre para a sala de aula, porque o prefeito já disse que se nega a pagar o piso salarial dos professores. O professor não está na escola, porque o prefeito já disse que se nega a cumprir a lei. Ele é o representante da lei, ele não cumpre a lei do piso. Por isso os professores estão aqui dizendo a Guaraci que nós queremos o pagamento do nosso piso, porque ele é justo, é verdadeiro. Não estamos recebendo. A pele nunca parou, a pele nunca parou, a pele nunca parou. Comércio de Guaraci, vamos apoiar a explicação, cada um de vocês, mostre o descontentamento com essas atitudes do prefeito de Guaraci. O prefeito não paga o piso, nem dos professores, nem dos enfermeiros, de quem é a culpa, de quem não cumpre a lei. A lei é clara, salário mínimo do professor é o piso, o piso nacional do magistério. Vamos cumprir o piso que o professor volta para a sala de aula e vai cumprir os 200 dias letivos. Mas vamos pagar o que eles têm de direito. Professor, ele é responsável pelos filhos de Guaraci. Eles é quem dá educação para os filhos de Guaraci. Professor na rua. Pois é, o professor está na rua porque não recebe o seu piso. Está na hora da comunidade se levantar contra essa injustiça. Porque todos têm direito. E o direito do professor não está sendo cumprido. Então, o perfeito que aí está. Então, gente, nós queremos trabalhar. Nós não temos medo de trabalho. Mas queremos receber o que é justo. E justo é o piso. O piso salarial do magistério é seu salário maravilhoso. E quando a lei é uma pessoa que não recebeu, é o piso. E o nosso presidente de Guaraci. Dizendo que paga acima do piso. O salário básico de Guaraci é R$ 3.800 por piso é R$ 4.420. Então, a lei não está pagando o piso. Eles estão mais felizes. É hora dessa comunidade se levantar. Vamos à luta junto com os professores. É hora de dar o basta. Vamos para a luta. Porque nós já estamos nela há muitos e muitos anos. Em 2020, nós acertamos abaixo do piso. E agora, a gente saiu para reclamar. Só que ele não aguenta mais isso. Vamos, professorados. É hora da nossa luta. Mas, nós vamos vencer. A luta não acabou. Paga o piso. Paga o piso. O professor exige que faz o piso. A fé, professoras. Se diz, nada menos que o piso. Estamos hoje na caminhada dos professores com os seus pratos da vergonha. Hoje é o que nós temos para mostrar. O prato da vergonha. A gente acaba perdendo o que já conquistou. É hora da vergonha. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, professor Lute. Vamos, levante Lute. Vamos, professor Lute. Vamos, levante Lute. Vamos, levante Lute. Vamos, levante Lute. Vamos, professor Lute. Vamos, levante Lute. Vamos, professor Lute. Vamos, levante Lute. A luta não acabou. Nem acabará. A luta não acabou. Nem acabará. Mas o professor tem que despertar. Mas o professor tem que despertar. A APLB nunca parou. A APLB nunca parará. Enquanto houver luta, a APLB vai lá estar defendendo. Por direito do professor, pague o piso. Pague o piso. O professor exige que pague o piso. O professor sobre o domina alguma coisa. O professor de Guaraci diz nada menos que o piso. Ok, professor, na rua, prefeito. Professor na rua, prefeito, a culpa é sua. Estamos mais uma vez caminhando até a prefeição. Para mostrar a nossa indignação pela falta do piso Professor quer trabalhar, professor trabalha Mas o professor quer receber o que tem direito Piso salarial nacional do magistério Então foi o presente dado pelo prefeito É um direito conquistado nas lutas É uma lei federal, não é uma conquista municipal É uma conquista nacional E o nosso município não quer pagar o piso Só estamos aqui para isso, para receber o piso Prefeito, pague o piso que amanhã nós estaremos na sala de aula Está na hora de pagar o piso Hoje os professores estão na rua com os pratos da vergonha Olha cada professor aí, está comprado na mão Pedindo só o que ele tem direito O piso, o piso Guaraci é a única cidade na redondeza Que não paga o piso desde 2020 Não é para agora não, gente É de muito tempo, 2020 A gente não recebeu o piso O prefeito retirou da Câmara o projeto do piso E agora nem mandar mandou, gente Está na hora do prefeito cumprir com a sua obrigação Mandar o piso para a Câmara para se aprovar Todos os vereadores da Câmara estão nos apoiando Por que que o prefeito não manda o piso? Manda o projeto do piso e será aprovado, prefeito Imediatamente Todos, sem exceção, os outros vereadores Afora a nossa causa Prefeito, acorda Está na hora de mandar o nosso projeto para a Câmara Que será aprovado logo, logo Atenção comunidade de Guaraci Mais uma vez, os professores da rede municipal de Guaraci Estão na rua Nós estamos aqui Apenas fingir ao prefeito Jardim se cumpra a mim E é uma obrigação deles Estamos aqui com o apoio do CDL Estamos aqui com o apoio dos pais e dos alunos Estamos aqui com o apoio da comunidade de Guaraci Se sabe a importância do professor Prefeito, vá no piso e a gente volta para a sala de aula É simples Cumpra bem Cumpra com o pagamento do salário mínimo do professor E o professor retorna para a sala de aula O piso salarial nacional é do valor de R$ 4.425,55 O professor de Guaraci está recebendo R$ 3.800 Portanto, a verdade está conosco, prefeito A verdade está conosco A verdade está conosco Estão mais uma vez caminhando para a prefeitura Para dizer ao prefeito Jardim que nós estamos esperando Que ele mande para a sala de vereadores Nós não estamos pedindo mais do que nós precisamos O nosso piso salarial Ele é o salário mínimo do professor Nada menos que o piso Há no piso, prefeito E o professor volta para a sala de aula Não está tendo aula na rede municipal Porque o prefeito Jardim não respeita professor O prefeito Jardim precisa respeitar os professores da rede municipal Ele precisa pagar o piso salarial dos professores Para que a gente volte para a sala de aula Cumprir o nosso papel na sociedade de Guaraci Há no piso, Jardim Professor na rua Professor na rua Professor na rua A luta vai continuar, prefeito Nós não estamos brigando com vocês Nós estamos lhe pedindo Que culpa a lei Só isso É simples Vamos piso Professor na rua Estamos aqui mostrando à comunidade O prato da vergonha O prato da vergonha Está mostrando para a comunidade de Guaraci Que o prefeito não paga o piso salarial dos professores É só isso O salário mínimo do professor que o piso prefeito não paga Vale o piso prefeito que o professor vai voltar para a sala de aula É só isso prefeito Mais nada É simples Vale o piso Vale o piso Do pagamento do pagamento do piso salarial Que é o salário mínimo do professor E o prefeito não paga O prefeito não paga o piso dos professores Por isso estamos na rua Prefeito Estamos na rua porque você não paga o piso Professor na rua Professor na rua Prefeito A curva é sua Professor na rua Professor na rua Professor na rua Não adianta fake news Fake news é crime O não pagamento do piso é crime de responsabilidade Porque o piso tem que negar Atenção prefeito Jackson Cumpra a sua parte Porque nós cumprimos a nossa Vamos levantar e lute Vamos no peso lute Vamos levantar e lute A luta não acabou Nem acabará A luta não acabou Nem acabará Mas o professor tem que despertar Mas o professor tem que despertar Os professores de Quaraci Mais uma vez Estão na rua Agradecendo A todas as ações de apoio Para o nosso movimento Que é sério É verdadeiro O nosso movimento Pede que o prefeito O prefeito O prefeito Salarial E a comunidade de Quaraci Já entendeu Jackson Que nós estamos com a verdade Professor na rua Professor na rua Estamos aqui com pais Canudos e com o apoio Da comunidade de Quaraci Para dizer mais uma vez Ao prefeito Jackson Que só basta ele pagar O filho do Salarial E estaremos cumprindo Com a nossa função Que é melhorar a qualidade De vida nessa cidade Nós sim Na sala de aula Fazemos esse papel Mas o senhor Mas o senhor precisa Respeitar o prefeito Faz o piso Respeite o profetor de Quaraci Que está na rua E o senhor E o senhor Por quê? Não é? Isso , e o senhor Faz o piso Tá na rua iki E o senhor Quem gaenses Aquele tal comunidade vai ser mais uma vez Estamos aqui nas ruas de Paracuí Repetitando aqueles que não puderam estar Por conta da ponte ferro do Perfeito Estamos aqui repetitando o nosso caminho Estamos aqui repetitando o pai de nosso caminho Só que o Perfeito Jairson Não cumprem o companheiro, não vem o Cristo O Senhor existe, o que paga o Cristo? Repetitam! Mais uma vez O professor do Jair do Municipal de Paracuí Pichão nas ruas O professor do Jair do Jair do Senhor O professor do Jair do Jair do Senhor Aquele tal comunidade vai ser mais uma vez O professor do Jair 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 Os vereadores da Câmara, da atuação e da organização estão comprometidos em votar o projeto que o senhor precisa mandar para a vista do Rio para a Câmara. Só falta vocês por sua parte, porque nós estamos recebendo a nossa e os vereadores vão cumprir o que prometeu para nós, que é de direito, porque é isso. Bom, nós chegamos à prefeitura. O nosso objetivo, mais uma vez, é mostrar para a comunidade do Brasil o desenvolvimento da classe 1 para vocês. O professor está aqui com os pratos para a irmã. Então, está na hora do prefeito ouvir a classe dos profissionais. Prefeito, hoje nós vamos ser marido democrático. O senhor tem direito a vir aqui e falar. Nós que estamos aqui, ação externa, pode invalar o microfone para você ou a secretária de educação. Nós não queremos mais mostrar nada além do que a gente tem direito. O professor não quer aumento de salário, porque realmente... Eu não sei, mas a gente não pede aumento de salário. Nós só pedimos o que temos direito. O piso é real. O piso é uma lei federal, não é um presente do município para o professor. Deveria ter, de vez em quando, um aumentozinho dado pelo prefeito. Realmente, isso faz anos que a gente não vê. Desde 2020, a gente não vê nem o aumento do piso. E agora, a gente continua sem ver esse aumento do piso. Essa turma está aqui, não quer nada mais do que o piso. Agora, prefeito, não precisa mandar gravar, não. Venha, venha participar. Pode vir. Nós estamos aqui, ninguém aqui morde. Ninguém. Nós não saímos dando pancada, nem ameaçamos ninguém. Como fomos ameaçados pelo secretário do seu governo, que a gente merecia tomar uma surra, para não dizer o que falou antes. É brincadeira. Nós estamos voltando aos tempos dos coronéis. Coisa que não faziam aqui em Maracete. Sair batendo com o professor. Não estou me dizendo. Mas, nesse governo aí, o secretário disse que o professor merece uma surra. Não merece, prefeito. Aí. Sem falar o que ele disse antes. Porque se eu falar, eu posso ser preso por pornografia. Então, fake news publicado que a gente ganha uma fortuna. Somos milionários. É. Só que é esquecer de dizer que o piso é o salário base. O salário base de Guaracete é 3.800. 3.800. E o piso é 4.420. Olha, está faltando dinheiro para chegar a 4.420 aí, né? 3.420. Está bom. O prefeito tem... E se precisar, olha, prefeito, qualquer coisa está gravada. O portal hoje veio aqui. Está gravado. Não precisa se eu perder tempo de gravar, não. Pede ao portal que ele manda para você. Porque ninguém está se escondendo aqui. Nós estamos aqui sem máscara, sem nada. Nós estamos, como se diz, com a cara limpa. E o coração também. Porque nós estamos lutando pelo nosso direito. Não teremos nada, nada a mais que o piso. Esse sim é o nosso direito. Então, mais uma vez, né? Mais uma vez estamos aqui. E quero dizer a quem puder dar o recado, né? Entrar lá no site do Político do Sul da Bahia. E hoje amanhecemos com uma notícia do blog Político do Sul da Bahia. Que é matéria paga. A gente sabe, pagou. Bota lá o que quiser. E a gente viu lá que existe uma professora de 40 horas que está ganhando acima do piso. É mentira. É mentira. Eu tenho 40 horas, dois contra-cheques, não tenho problema em tirar xerox e distribuir meu contra-cheque de Guaracim. Em lugar nenhum. Eu tenho até vergonha porque eu não ganho piso porque eu fico envergonhada. Mas não tem problema. Divulga meu salário sim, prefeito. Porque a gente viu que é uma foto tirada de um computador. Se foi da Secretaria de Educação, beleza. Se foi da Prefeitura, beleza. Não tem problema. Quer que eu tire xerox do meu contra-cheque e distribua na cidade, não tem problema nenhum. O que é vergonha? Vai ser sua, prefeito. Que não paga o piso. Meu salário base, esse sim, está abaixo do piso. Mas eu tenho 28 anos de concurso. Eu tenho as minhas gratificações que é de direito no plano de carreira do magistério. E nós temos o plano de carreira do magistério. Se não sabe falar, fica calado. Tem melhor do que passar vergonha. porque a gente não está passando por Goiânia, não, prefeito. A gente tem uma cidade dizendo a nós, a gente sim está com vocês. A gente já entendeu que vocês têm razão. A gente já entendeu que vocês têm direitos. Está feio para você, prefeito. que falta de maturidade, publicar o nome dos professores e o salário que ganha sem os descontos legais. E você acha que o professor não paga o imposto de renda? Não paga. A gente paga o imposto de renda, a gente paga quem tem consignado, paga o consignado. A gente paga o INSS, que é obrigado a pagar também. Não é repassado. Não é repassado. Inclusive, os colegas aqui estão lembrando, você está precisando inclusive repassar o dinheiro que desconta do INSS nosso para o INSS. Porque quando a gente vai lá pedir alguma coisa de direito, a gente está devedor. Vergonha que tem que sentir é você. Quem tem que sentir vergonha é que nessa cidade é o prefeito e a secretária de educação que não nos respeitou mais uma vez. publicando o nome de colegas e dizendo quanto ganha para desmoralizar o nosso movimento. Me respeite. Respeite meus colegas. Respeite nossa classe e cumpra a lei. Foi para isso que você foi eleto o prefeito Jackson. Para cumprir a lei, cumpra a lei. É isso que você tem que fazer, mas nada. Seu papel é esse. Aí vai de botar a fala de presidente de Amurk, representante dos prefeitos do sul da Bahia desrespeitando o professor dessa forma, se envergonhe. Se envergonhe, prefeito. Respeite o professor. E eu vou continuar repetindo. Se quiser meu contra-cheque, eu posso, inclusive, Rodrigo, que está aqui nos filmando, eu faço a cópia do meu contra-cheque e mando para você. Não tenho vergonha nenhuma do que eu ganho, porque eu ganho com a minha luta diária na sala de aula todos os dias. Agora, quem vai ficar envergonhado se meu contra-cheque for exposto no portal é você, prefeito Jadson, porque lá está abaixo do piso. Eu não estou lá recebendo aquilo que a lei me diz que eu tenho direito. Portanto, estamos aqui mais uma vez. Agradeço aos pais, aos alunos que estão aqui. A comunidade de Quaracim que ao longo do nosso percurso vem nos parabenizando pela luta e dizendo, incentivando e dizendo que a gente está correto e político vive de voto e todo mundo vota em quem quer, mas a gente precisa pensar quem respeita a classe dos professores e quem não respeita. E neste momento, prefeito Jadson, você desrespeita de maneira brutal, porque nós não temos condições boas de trabalho. Eu trabalho na escola que o telhado caiu, graças a Deus, na hora que eu não estava lá, nem meus alunos, porque senão a gente estava tudo morto debaixo do telhado. A gente tem escolas que em porta de banheiro, a gente tem escolas sucateadas, a gente tem o dedo cruel do prefeito e da secretária na nossa carga horária, não temos condições boas de trabalho e aí vem o prefeito publicar o nosso salário sem o piso e dizer que está certo e a gente que está errado. Por favor, respeite o professor. Estamos aqui, prefeito Jadson, para dizer ao senhor que estamos numa guerra de braço que a gente não é criança, somos todos adultos, o que está fazendo o Bia é você. Seja maduro, tenha maturidade do seu lugar de adulto, que você é pai de família e respeite todas essas mães e pais de família que estão aqui precisando que você cumpra a lei. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Não esqueci ficar minha ausência em outros momentos porque hoje também nós estamos vivendo no estado da Bahia um momento crítico. A herança do governador Rui Costa para conservadores públicos da Bahia é uma coisa impressionante. Está aqui o companheiro Sérgio, que são os colegas lá do Magadir e nós continuamos sofrendo com o fascismo do governador Rui Costa. Mas a minha fala hoje aqui se prende a questão da divulgação de uma famigerada lista num blog pago que inclusive foram selecionados alguns colegas. Porque se fosse algo democrático como é o acesso à lista de servidores públicos pelo portal da transparência deveria divulgar o nome de todos os servidores de Parací. Então qual é a intenção de quem divulga uma lista dessa com a seleção de oito ou dez nomes? Quer atingir quem? Quer atingir a categoria toda? Ou quer atingir as pessoas que estão nessa lista que foram contempladas com seus nomes nessa relação? O STF está julgando e o Alessandro de Moraes é muito forte no julgamento dele em relação à lei dos fake news. O Congresso Nacional está regulamentando a questão das fake news das plataformas tipo Telegram, tipo Twitter e etc. Então, o que é que acontece? Eu sugiro que o próprio sindicato do seu jurídico possa entrar com a ação jurídica contra esse blog para que ele divulgue quem foi que fez essa lista, quem foi que divulgou essa lista com a seleção de poucos nomes para que se identifique e que seja aberta uma ação judicial de responsabilidade civil contra essa criatura. Eu digo sempre que pior do que a ignorância é a incoerência. Como é que eu sou educador? Como é que eu participo de determinadas instituições sociais? E o que sou é isso, o que sou é aquilo e sou incoerente. Então, pior do que a ignorância é a incoerência. então eu sugiro que o jurídico da PLB aqui da nossa delegacia entre com a ação contra esse blog inicialmente para que ele dizer quem foi que divulgou essa lista. Porque eu entrei hoje no portal da transparência e essa lista geral não está disponível. Então, por que seleção de alguns nomes inclusive da minha esposa? e eu puxei o contra-cheque dela e eu puxei o contra-cheque dela e está lá como o Simone falou o valor do salário base aqui está 3.880 reais e o valor do piso 4.455 ou seja existe algum tipo de maldade de quem divulgou essa lista com a seleção de alguns poucos nomes inclusive o nome do coordenador geral da PLB e de outras companheiras que estão aqui presentes agora eu sou muito legalista eu acho que tem que entrar com a ação imediata solicitando informações de quem repassou essa lista com alguns poucos nomes para poder atingir não sei quem se foi para me atingir está mexendo na pessoa errada porque eu sou vinculado ao estado da Bahia e eu critico o ex-governador Rui Costa abertamente dentro da escola na rua na imprensa onde é a gente encontrar e eu gostaria muito de encontrar com ele pessoalmente também para a gente ter uma conversa cara a cara porque ele é fascista certo? como fascista a gente trabalha cara a cara então essa essa sugestão aqui você está falado como servidores do município né muito muito bem e a minha sugestão Eduardo é justamente essa entrar na justiça contra o bloco porque ele não divulga a ponte se ele como imprensa ele ele quer segurar a ponte ele segure mas desde que a ponte seja que devemos desde que as informações sejam corretas porque deveriam colocar ali salário base tanto tempo de serviço tanto aperfeiçoamento profissional tanto e não foi porque no portal da transferência da transferência do PCM ele aparece só um bruto um bruto dos créditos só que a própria STF o ministro Barroso já declarou que piso nacional no magistério é o salário base não é o salário bruto então alguma coisa de que forma essas pessoas estão tentando desqualificar a luta e elas precisam ser responsabilizadas então vai aparecer quem divulgou essa lista seleta e essa pessoa vai ter que responder inclusive no STF então tem que ir até as últimas consequências e tem que responsabilizar quem tem responsabilidade vai aparecer eu espero que apareça e eu espero que venha para o debate venha para o debate porque se tiver realmente raça tem que vir para o debate um debate ordeiro um debate respeitoso e um debate que realmente tenha-se razão bota quem tem e não tem razão não vou falar como diário quem não sei mas eu digo sinceramente pelo que eu estou vendo nós estamos no Conselho Municipal de Educação e nós estamos vendo que a educação de Guaraci pela liderança que nós estamos tendo hoje na educação de Guaraci a educação que está na UTI certo então muito obrigado pelo espaço e eu passo aqui a palavra a Euron continuando gente prefeito continua aqui o microfone aberto pode vir falar você pode vir falar aqui ninguém morre ninguém bate nós somos da paz nós não vamos dizer como está a sua prefeito como os secretários os ameaçou de tornar a sua e nós o problema é que nós somos ordeiros nós não procuramos confusão basta mandar um projeto da lei do PIS e tudo está resolvido nessa mesma lista colocaram meu nome eu não sei porque ficaram com medo e riscaram meu salário não sei deveria mostrar eu não tenho vergonha de dizer não eu tenho vergonha de dizer eu recebo eu recebo abaixo do PIS eu tenho 25 anos de trabalho eu tenho direito só aí 25% a mais outro professor tem mais de 40 anos só aí tem 40% a mais isso eles não mostraram nós estudamos alguns tem graduação outros tem especialização mestrado e doutorado tudo isso isso aí é que dá o gosto dos proventos do professor não é do salário base e isso em lugar algum em lugar algum um mestre recebe basicamente 300 reais a mais que um professor graduado em lugar nenhum nenhum isso acontece só em lugar assim o que é 300 reais para quem fez um mestrado pergunta quanto custa o mestrado vão fazer e um doutorado que não chega a mil reais a mais quanto se paga para fazer um doutorado a especialização é 30 reais a mais quanto é que a gente gastou para fazer a especialização aonde está a valorização de você ter uma rede municipal com vários mestres especialistas e doutores isso é vantagem para o prefeito se a rede fosse só de segundo grau ele não tinha a vantagem que ele tem hoje mas o professor se capacitou e por isso ganha alguns centavos a mais então o piso é lei e o piso é 4.420 o piso que é pago aqui pelo prefeito é de 3.880 reais então está na hora do prefeito mandar o projeto do piso para que a gente passe a ganhar 4.420 reais olha que não é muita coisa olha que não é muita coisa gente está na hora da mudança está na hora do prefeito nos agraciar com esse projeto na câmara vamos prefeito mande o projeto todos os variadores prefeito todos sem exceção direita esquerda leste oeste norte sul todos eles estão apoiando o piso dos professores então está na hora só é mandar não tenha medo mande e vai ser aprovado com louvor pessoal só informação adicional que a luta nesse momento é para se garantir o piso do magistério mas eu quero relembrar vocês que em 2008 foi enviado a câmara de Guaraci o o estatuto do magistério municipal e administração na época e pelo que fui informado o presidente da câmara na época sentou no projeto e nós estamos em 2023 e esse estatuto do magistério continua lá adormecido então além da lei do piso vocês precisam também trabalhar para que esse projeto ele saia do adormecimento ele saia do frisa e temos aqui vereadores vereadores vocês precisam ficar atentos a isso a categoria precisa de uma resposta de vocês a categoria fez uma lista de prioridades para o cumprimento da legislatura então se lá em 2008 sentaram e não deixaram acontecer não é o estatuto do magistério precisa ser retomada essa lei infelizmente a incoerência da época também Eduardo foi muito gritante principalmente para quem é doutor em educação entendeu então vocês precisam atentar para isso porque o regime jurista eu sou muito legalista o regime jurídico único não não tem a função do estatuto do magistério inclusive o regime estatutário legalmente ele não está prevalecendo em Guaraci porque o estatuto do magistério não foi votado até hoje está adormecido desde 2008 então é necessário que a categoria também encampem essa luta e que os vereadores que tem compromisso com a educação de Guaraci encampem essa luta e tirem do freezer o projeto do estatuto do magistério tirem porque quem se aposentar hoje pode entrar na justiça solicitando direitos trabalhistas na justiça do trabalho porque o estatuto do magistério não está vigorando então é preciso tomar pé de alguns avanços que precisam ser colocados para fora do freezer dentro da Câmara Municipal de Guaraci era isso também que eu queria informar então palavra franqueada à secretária de educação palavra franqueada ao prefeito e a vocês todos e a comunidade porque o que a gente está fazendo aqui é apenas pedir ao prefeito que cumpra a lei se a gente pudesse pedir a outra pessoa mais madura e mais coerente até pediríamos mas aí infelizmente o povo escolheu você Jade e é você quem tem que nos respeitar neste momento você é o prefeito e a gente está sabendo aí que estão divulgando aí que a gente está irregular não estamos irregular que o direito do aluno está em sala de aula a gente concorda com isso direito do aluno é estar na sala de aula e por que ele não está isso devia ser divulgado não está eu acredito que seja bom no instagram da secretaria de educação acrescentar aí ao texto que está sendo divulgado o direito do aluno é estar na sala de aula não está porque o prefeito não paga o piso dos professores bota a mensagem correta respeita a professora e bota a mensagem correta porque a gente tinha que estar lá na sala de aula a gente sabe disso inclusive a gente avisa que não aumente o texto para a coisa errada não acrescente aí que esses dias de aula que nós estávamos em movimentação pelo pagamento do piso que talvez até a gente continue vamos decidir isso amanhã em assembleia vamos sim repor ao aluno porque nós somos sérios e respeitórios toda vez e não é a primeira vez que a gente faz paralisação não é a primeira vez que a gente briga por nosso piso todas as vezes que já aconteceu nós fomos para a sala de aula repor essa aula do aluno portanto não precisa ficar nessa conversinha mole não faça o que você tem que fazer cumpra o seu que a gente cumpre o nosso com muito respeito direito do aluno a estar na sala de aula complementa dessa maneira também direito do professor é receber o piso é igual direito de cada um cumpra-se o direito de todos que não tem esse problema se a gente tivesse recebendo o piso para alguém aqui fazendo esse movimento todo mundo dando aula então primeiro cumpre o direito do professor e vai cumprir o direito do aluno automaticamente então façam isso em vez de ficar publicando em verdade ou a metade da verdade façam a verdade aparecer cumpram cumpram a lei não se preocupe que o resto nós vamos fazer se é trabalhar ninguém aqui tem medo somos professores com muito orgulho que hoje a gente vê que o futuro da cidade de Coraci está comprometido já vem desde 2020 com a pandemia e continua agora com a falta do piso será que secretário e prefeito não se sensibiliza com isso será que realmente eles estão preocupados com as crianças da cidade porque se ele não quer pagar o piso como é que ele está realmente preocupado com o povo está na hora gente paga o piso paga o piso que nós voltamos a aula amanhã amanhã nós vamos fazer a assembleia às nove horas na Câmara de Vereadores às nove horas em primeira chamada e às nove e trinta em segunda chamada com quem tiver nós estamos aqui só solicitando o cumprimento do piso nacional do magistério e deixamos o microfone está aqui aberto prefeito está aberto secretário de educação para vocês provarem que estão legais quando publicaram não sei quem foi que teve essa fez essa publicação eu acho que foi uma internação olha só gente ontem nós fomos para a Câmara de Vereadores como estamos fazendo sempre porque a gente está acreditando que toda segunda-feira ele vai mandar um projeto para os vereadores aprovar mas como ontem assim como em todas as outras segunda-feiras ele não enviou e aí nós tivemos uma conversa com os vereadores nós diretores da PLB os já que já estão empossados e os ainda sem empossar mas que breve acontecerá isso nós conversamos com os vereadores da situação e os vereadores da oposição e sabe o que é que nós ouvimos lá adivinhem todos os vereadores da situação e da oposição dizendo sim a nós todos indistintamente todos estão do nosso lado todos estão dizendo ao prefeito que ele está errado que nós estamos com a razão sabe por quê? porque lá é a casa da lei lá é o legislativo e lá eles entendem a lei eles entendem que a lei não está sendo cumprida e a gente agradece a esses vereadores todos os 11 porque a gente sabe que eles entendem que a lei não está sendo cumprida pelo prefeito aí dizem assim pra gente tem gente na rua que fala assim ah mas a maioria dos professores votaram no prefeito joia então prefeito olha que coisa vinha pro senhor as pessoas acreditaram em você os professores acreditaram que você seria um bom prefeito pros professores e você os trai que a minha ele não traiu que eu não votei nele mas aos professores que dizem que 90% votou nele ele está traindo vocês isso não é bom pra você prefeito porque político vive de voto as pessoas confiaram em você assim como a comissão permanente de discussão de piso confiou em uma ata que o prefeito assinou ele assinou uma ata na presença da comissão depois de dialogar não foi uma imposição ele não foi persuadido a assinar ata ele dialogou com os professores ele disse que pagaria o piso e até agora ele falta com a palavra dele quando a gente falta com a palavra a gente está mentindo tem gente que está chateada com essa palavra gente mentira Pinóquio também se chateou de ser chamado de mentiroso mas quando a gente não fala a verdade a gente mente e se o prefeito está faltando com a verdade ele está mentindo para nós porque ele assinou sim uma ata dizendo que ia pagar o piso e até agora não fez mas você tem chance ainda tem chance porque ainda tem até segunda-feira prefeito tem sessão na câmara de novo segunda-feira segunda-feira o prefeito tenho certeza que com essas caminhadas você entendeu o que a gente queria dizer que você precisa pagar o piso e que o professor está na rua porque a culpa é do prefeito estamos na rua porque o prefeito não nos paga o piso não está tendo aula nas escolas não está tendo aula nas creches porque o prefeito se recusa a cumprir o piso salarial dos professores essa é a única verdade não tem outra verdade nós não estamos recebendo o salário mínimo do professor ponto final então continua aqui branqueada a palavra e já que não quer falar não tem problema manda o projeto para a cama essa ata diz exatamente o que o prefeito pretendia mandar nós não mudamos uma vírgula uma vírgula e aprovamos em assembleia e mesmo assim ele não mandou não sei porque ele se arrependeu porque em 2020 foi a mesma coisa o projeto foi para a câmara e ao chegar lá ele mandou retirar paga o piso ele não quer pagar isso é de 2020 para cá e com isso nós estamos tendo uma pena salarial de 30 mil reais cada um que tem 40 horas sobrou em 30 mil reais da rapaz que fazer alguma coisa com esse dinheiro então prefeito para diminuir essa perda manda o piso para a câmara ser aprovado que vai ser fácil é rapidinho chegou vai ser aprovado não vai ter problema porque não vai precisar nem discussão já foi discutido tanto que não tem mais o que discutir é só chegar lá e aprovar só porque estão se fazendo o que? piso é o que? é lei lei é para se cumprir mas mais uma vez nosso país nossa cidade mostra que nós não devemos cumprir a lei a lei do piso aqui não é cumprida tudo aí vai ser acabado nada é terno oi gente o professor está aqui me dizendo que está anunciado que o prefeito já que isso hoje vai estar na rede portal do programa Radar Comunitário que massa adorei muito bem prefeito vai mesmo estaremos todos ouvindo a sua fala agora ela precisa ser verdadeira ela se quiser meu contra-cheque para ir ler lá eu deixo ela precisa ser a verdade e nada mais que a verdade em nome de Jesus porque assim a gente aprende eu aprendi na minha casa eu fui educada todo mundo sabe porquê uma filósofa a professora minha divina era filósofa formou em 1969 no ano que eu nasci foi a primeira mulher casada a fazer um curso de faculdade estudou na faculdade de tabula de filosofia e ela me educou dizendo assim a verdade acima de tudo mesmo que você morra eu cresci tenho 53 anos e sou capaz de ouvir a voz dela me dizendo isso a verdade mesmo que você morra a verdade acima de tudo é a verdade e a gente aprende na religião que a verdade é Jesus e Jesus ensinou a gente nada diferente da verdade então sejamos verdadeiros espero que o prefeito vá mesmo isso é bom ele precisa ir mesmo ele precisa divulgar o trabalho dele ele precisa dizer a verdade dele agora a verdade dele precisa ser a verdade dos documentos o documento diz piso salarial para os professores os documentos dizem o salário base do professor é o piso 4.420,55 se não está isso não é verdade prefeito então não vá desqualificar nossa luta só vá lá dizer a verdade não desqualifique a luta dos professores na rede mortal porque você vai estar faltando com a verdade bom dia Márcia vem falar bom dia eu vou entrar o chefe e o que ficou a mostra eu vou eu vou eu vou mas a a PLB já tomou vai tomar providência sim eu não tenho autorização enquanto a mamãe não tem autorização então vai sim vamos tomar providência sim e a pessoa que colocou pode ficar com medo porque vamos tomar providência só o que só o que você vai falar hoje espero que seja coisa boa eu sei uma coisa que está rolando aí que é vergonhoso a gente está na rua com esse botinho de gente que a gente deveria ter vergonha porque eu vergonha não eu vergonha não quem está aqui é quem quer estar aqui é para mostrar a cara não temos medo porque não quer vir você vai ser mal se eu quero mal eu tenho que dizer que eu quero mal não tenho vergonha de sair na rua novamente com essas minhas colegas que estão aqui não tenho vergonha ao contrário pelo orgulho de estar aqui com minhas colegas mostrando a cara mostrando a cara e vamos continuar até o fim porque eu ia dizer que é o que quem está fazendo o que pedindo para o que mas mais do que é direito nosso gente já deu já está pensado em que a gente não já deu então vamos fazer os comentários hoje vamos assistir e vamos fazer os comentários vamos fazer perguntas já que ele não vem até aqui a gente vai fazer as perguntas hoje não pode ir se ele não vem até aqui nós vamos perguntar lá que eu tenho certeza que vai ser linda as perguntas então a gente vai fazer melhor ir pronto vamos dar audiência aí sim conferência hoje a prefeitura está aberta sexta-feira foi bom para o cidadinho ninguém é louvado não precisa apagar não precisa apagar essa aula não precisa apagar ô gente essa história que eu vou ficar falando tem pouca gente tem pouca gente então o prefeito faz assim dá só aumento a quem está aqui os socos dele que está lá em casa não dá aumento não acha que vai ser bem melhor olha tá usa isso dá aumento para quem está quem não está retornando é que o salário está bom o salário está que sai dá aumento só para essa turma aqui é tão simples aqueles que ficam em casa que não querem gritar é porque está satisfeito não é satisfeito muito então gente é muito prático dar um aumento para o povo que está brigando a mesma é o piso só o piso para quem está reclamando quem não está reclamando sem piso isso já aconteceu em São Paulo o juiz mandou a sentença dizendo só tem direito quem foi para a greve quem não foi não tem direito é simples cumprir o piso é lei o prefeito pelo que eu ouvi na câmara tem 10 escritórios de advocacia assessorando ele será que nenhum desses escritórios falou isso a ele que direito do professor é lei é o piso somente um piso nenhum sentado a mais nós não estamos bem que eu queria ganhar aumento mas não estou ganhando isso é o piso direito conquistado pelo professor numa luta nacional não foi aqui em Corazio foi lá em Brasília que foi decidido o piso nacional do Maristé em 2008 foi sancionada a lei cumpra-se a lei não tem porquê não cumprir não tem outro motivo e a história de fracatórios foi descontada no ano antigo não tem porquê ontem na câmara os pensamentos que a recadação do município vai muito bem obrigada então porquê não dá uma com o professor ou o piso só já recebeu seis milhões e nós continuamos recebendo abaixo do piso abaixo do piso então está na hora da gente lutar só isso amanhã a assembleia de Mércia amanhã terá assembleia não esqueçam puxa um pela orelha e leva mas vamos à luta bom dia colegas professores bom dia comunidade que nos ouve bom dia servidores do centro administrativo bom dia quase a nossa reivindicação aqui é mais do que justa querem às vezes nos calar querem nos criticar porque votamos no prefeito eu sou professora de Mércia votei sim assim com muitos dos meus colegas professores mas votar no prefeito não lhe deu o direito de negar os nossos direitos estamos aqui reivindicando reivindicar é um ato só reivindica quem sabe nós somos professores formadores de opinião sim estamos aqui na luta sim porque é uma luta justa temos ali a procuradora Edna que está a nos ouvir não é? a reivindica que estamos aqui é só pra já de se acertar se ele nos der o que nos usar de direito nós iremos voltar para as nossas missões que nos cabe e executaremos com excelência porque é isso cada um aqui se empenhar a fazer recuar jamais direito é nosso é meu é isso e nós amigas professor Sérgio bom dia a todos e a todas a gente fica cansado já né colegas estamos no terceiro dia de movimento aqui mas hoje estamos mais fortes vamos em maior quantidade e a gente vê a legitimidade do nosso movimento que nada mais é do que pedir ao prefeito que pague o piso do professor tem uma máxima na filosofia que diz que meias verdades são mentiras inteiras tá então é preciso também trazer a memória a nossa luta de professores que já passaram por Guaracim como professor porque sempre foi difícil ser professor em Guaracim eu agora em março eu completei 25 anos de serviço e nunca foi fácil ser professor de Guaracim todas as vezes que a gente compara o professor de Guaracim a gente tá aprende a gente nota mais gente na universidade a gente aprova mais gente nos cursos de vestibular mas quando a gente compara o salário de professor de Guaracim com os vizinhos da gente a gente fica envergonhado olha colega eu sou profeta por opção eu decidi ser professor eu decidi ser professor eu tenho orgulho de ser professor e hoje Simone é o dia importante para a educação de Guaracim porque hoje é o dia das olimpíadas brasileiras de matemática que tá acontecendo em todo o Brasil e os nossos alunos estão com eu professor de matemática desde o início do ano a gente começa o planejamento para que esses alunos hoje estejam acolhidos para que eles estejam seguros e a presença do professor de matemática na sala faz toda a diferença porque eles podem contar conosco o professor que cuida do seu aluno sabe que isso é importante os professores de matemática sabem disso e eu não posso estar com eles porque eu tô na luta porque eu tô na resistência mas isso me infere como professor como cidadão porque se fosse o meu filho que estivesse lá eu estaria feliz entende, senhor? então é preciso relembrar essas coisas dizer com o prefeito que nós precisamos resolver essa questão do piso dos professores nós temos outras pautas da educação nós vamos falar de saúde do professor não precisa falar de militarismo para escola não precisa falar de bom de carreira não precisa falar de tantas outras coisas eu tenho 25 anos de serviço eu gozei de uma licença pra mim eu gozei de uma licença pra mim 25 anos de serviço não é 25 dias pra isso eu gastei minha juventude boa dentro desse município educando os filhos e as filhas de coração e eu quero ser respeitado por favor respeite o meu direito porque se o aluno tem direito de estar na sala de aula eu também tenho o direito de receber aquilo que é do meu direito da minha legalidade eu vou finalizar minhas palavras fazendo fazendo uma analogia a um a um filósofo chamado Bertondo Brest Bertondo Brest é um filósofo 118 ele diz assim vou parafrasear me perdoe primeiro eles levaram os índios mas eu não era índio e eu não me cortei depois eles levaram os negros mas eu não era negro e eu também não me cortei depois eles levaram os aposentados mas como eu não era aposentado eu também não me cortei levaram os contratados mas eu não sou contratado então eu também não me cortei hoje eles estão nos levando, mas como eu não me importei com ele, será que alguém vai se importar comigo? Com licença, moleque, e para a gente se ela presenta pela coragem. É isso aí, gente. Nós só temos a agradecer a cada um de vocês. A BNB não existe sem vocês. Nós vamos para a luta, vamos continuar. Alunos e professor também não vão existir. Gente, nós vimos isso na pandemia. Aqueles que era graciado, que poderia ter um computador, um celular para estudar, ainda conseguir estudar um pouquinho. Um pouquinho. Mas, se você olhar, a perda dos nossos alunos está imensa. Nós vamos passar dez anos e olhem lá se a gente vai consertar essa perda. Que não foi culpa de ninguém. Foi culpa da pandemia. Foi culpa também da desorganização. Porque nós éramos para estar preparados, no início da pandemia, que nós sabíamos que isso que poderia acontecer. Há professores que precisavam ser capacitados para poder trabalhar com computador, com celular. Há necessidade de que colocasse internet para os alunos. E eu falei que deveria ter internet gratuita nos bairros para que os alunos pudessem estar estudando. E isso não aconteceu. E agora, mais uma vez, nós estamos vendo que o alunado está sendo prejudicado. Quem é prejudicado é aquele que menos pode reclamar. O alunado. Esse só é salvo porque os professores vão, com todas as suas aulas, eles vão ter a reprodução garantida. Porque o professor não é responsável. O professor tem a sua responsabilidade e vai cumprir. Cumprir a lei. O que o prefeito precisa fazer. Cumprir a lei. Pago nisso. Nós só queremos isso. O piso. Muito obrigado a todos vocês. E amanhã, às nove horas, na Câmara dos Vereadores. Bom dia, colegas. Bom dia a todos aqui presentes. Eu gosto bastante, professor Sérgio, das questões que o professor levanta, assim como todos os colegas que ele já passaram. E gosto também de entender e de sempre dizer que eu sou professora por escolha política. Eu entendi na faculdade, na universidade, no meu último ano de ensino, que não daria para seguir como professora na educação sem entender que a educação luta. E é luta também de classe. Não dá para seguir a educação, sendo, muitas vezes, profissional sem comprometimento com o trabalho. Todos os dias que eu saíram da minha casa para fazer o meu trabalho, como coordenador da pedagógica, lá em Itamatinga, eu trago a memória de muitos professores que passaram por muito histórico, que deixaram os outros marcos, e tragam-me memórias de opcionais que me disseram a acontecer com eles. Mas aqui hoje, Márcia, aqui hoje, nós temos professoras e professoras corajosas e corajosas, e o parque que nós estávamos com esse número, a gente tem escutado por vezes. Pessoas querem levantar esse discurso e essa narrativa para desqualificar a nossa luta. Mas aqui mostra que nós estamos firmes, nós estamos posicionadas, nós entendemos qual é o nosso papel na educação de Coarací. E muitos, assim como o Zé, já deixaram a sua juventude, outros estão deixando a sua juventude, educando as crianças dessa cidade, porque nós amamos este lugar. Porque nós queremos ver a nossa cidade grande. Nós queremos seguir vendo, fora sim, sempre, como foi algum tempo atrás, a terceira cidade, talvez, que coloca mais a luz na universidade. Nós queremos ver um povo politizado, um povo consciente. E nós estamos aqui lutando, sim, por aquilo que é feito, por aquilo que é justo. Nada mais, nada menos do que o piso. O piso, o meu piso, está fazendo falta na minha jornada. O meu piso, está fazendo falta no meu prato. O meu piso, está fazendo falta na minha saúde mental, na minha saúde física. O meu piso, está fazendo falta e eu quero o meu piso. Assim como todos os colegas que estão aqui querem o piso. É importante também dizer que o nosso movimento é legítimo. Ele, por si só, se constituiu legítimo. Com o apoio de todos os professores que disseram até hoje, sim, Deixaram as suas casas de seus lados para estar ocupando as ruas fora assim. E nós agradecemos, sim, a todos que têm formado, que têm juntado, que têm constituído essa força conosco para dizer ao nosso prefeito que nós precisamos do nosso piso, que a nossa luta é justa e que a nossa luta é legítima. E nós não vamos pra viajar. Nós entendemos e respeitamos quem fez também a sua escolha quando não está no movimento. Nós entendemos e respeitamos a condição de quem não pode estar no movimento. E nós estamos aqui, puxando essas cordas, porque nós entendemos que basta. Basta negar o movimento. Basta negar condições de trabalho dignas para o professor que começa com a remuneração que a lei diz que é justa. Que a lei diz que é justa. Não estamos pedindo de forma. Não estamos pedindo. Nós queremos apenas o que a lei diz que nós temos. Diz. Nada mais, nada menos, apenas o piso. Apenas o piso. Nós estamos na rua. Professor na rua. E a igreja, a cultura é sua. Querem nos faltar para as escolas. Eu saí do prato, todos os dias, de serviço. Realizada. Porque eu fiz a minha escolha política. E eu sei o meu papel do pessoal que eu trabalho. No contato da minha mãe e da criança. E eu estou sentindo falta desse movimento. Mas também sei. Por ver se eu saio da minha casa, ou da casa da minha mãe aqui, angustiada. Sim. Porque eu acho que não era necessário estar na rua pedindo para que os meus direitos seja isso. Mas aqui estou. E como estamos falando, nós não vamos pra viajar. Essa minha aluna é boa. E a professora Letícia agora vai fazer o mundo da palavra. Bom dia, colegas. Bom dia, funcionários da prefeitura. Bom dia, Edna. Respeitosamente, tá ligado? Acho que tá bonita. 2021, 2022. Após a pandemia, nós retornamos para a sala. Eu peguei uma turma de 13 alunos que nunca tinham frequentado nenhuma escola. E a minha responsabilidade, a mesma responsabilidade que eu tive no período da pandemia. Que eu me dispus a dar aula online aos meus alunos. Me dispus a me reunir com os meus alunos no tempo que as famílias tinham disponibilidade. Porque era um celular para vários filhos. Então, eu me dispus. O horário em que o celular estava desocupado. Era o meu horário de estar com a minha família. Com a minha filha e com o meu esposo em casa. Jantando. Um período que todos nós estávamos reunindo. Era aquele momento que eu reconfiei da minha família para estar com o meu estudante. Para que eles não ficassem adoecidos como já estavam no período sem escola. Ano passado, eu recebi uma turma de 13 alunos. Que nunca tinham passado pela escola por conta da proveria. E no final do ano, a minha coordenadora viu no estado de prova. Eu entreguei os 13 alfabetizados. Lindo e desprevindo. E não quero falar que eu ganho com 25 anos como professora aqui neste município. E concordo com a palavra dos colegas que falaram anteriormente. Um município que não respeita o professor. Ser professor em Paracete é difícil e é sofrido. É humilhante. Quando eu comparo o meu salário com o lugar difícil. Quando eu comparo o meu contracheco com a Almadina que eu trabalho. Com o Itajuí, com o Itabuna. E eu vejo a desvalorização e a humilhação que nós passamos. Em condições de trabalho e em salário. Mas eu entreguei os meus 3 alunos alfabetizados. Esse ano eu estou com 19 alunos. Uma turma de 5 anos. Os pais e famílias confiaram a mim. Estou em processo de alfabetização. E quem é alfabetizador sabe que o processo quando é parado, interrompido, a criança regrite. O processo de alfabetização não pode ser interrompido. Nós estamos no meio desse processo. E hoje eu postei para as famílias. Eu tenho um grupo. As famílias dos meus estudantes. Os meus alunos. E antes que esse texto circule de forma descontextualizada. Eu já estou aqui antecipando. Esclareci a luta da categoria. Esclareci que não quero greve. Não gosto de greve. Eu gosto de estar na sala de aula. Eu tenho 25 anos como professora. Eu nunca tirei uma licença-prêmia. Eu trabalho porque eu gosto de ser professora. Porque eu escolhi e amo a minha profissão. Mas eu não vivo de amor. Eu vivo de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de pagar salário. Eu preciso de sustentar a minha família. E eu desrespeito o salário que o professor de Paraciclânia. É humilhante como eu falei para as famílias. E repito aqui. Diante dessa casa de administração. Então nós estamos aqui. A nossa luta é justa. Eu não quero parar o processo de alfabetização dos meus estudantes. Eu quero ter a alegria que eu tenho todo ano. Chegar ao final do ano com aquela sensação de dever cumprido. Devolvendo para a professora. Entregando para a professora o seguinte. Alunos com ciclo completo de alfabetização. Está nas mãos do prefeito. A decisão. O prefeito que foi eleito pela maioria. Voto democrático. E o nosso voto costumente. A situação nenhuma é de humilhação. Nós somos formadores de opinião. E por isso estamos aqui. Que Deus nos abençoe. Tome no coração. Do administrativo nessa cidade. E respeite o professor. Isso é a verdade de todos que aqui estão. Essa turma aqui trabalha. Prefeito. Professor trabalha. Professor tem responsabilidade. Está na hora de realmente você cumprir a lei. A gente vai tirar a foto aqui. Gente vamos tirar a foto aqui. Em frente aos pratos da Vergonha. Não é pequena não. Vai ficar ali. Os pratos vão ficar aí. Vamos tirar a foto aí. Os vereadores de oposição pedem para avisar que amanhã vão estar na boa FM. Lembrando que os vereadores da situação e da oposição estão juntos conosco nessa luta. Amorão, nove horas, Assembleia, na Câmara de Vereadores. Lá decidiremos os nossos novos passos. A gente também está na luta, meu irmão. Estamos na luta, companheiro. Espera um pouquinho aí que a gente vai entrar em caminhada e o senhor segue a gente. A gente também. A gente também. Vamos lá. Todo mundo. A gente e vocês. Vamos lá, companheiros. Mais uma vez. Vamos seguir na nossa caminhada. Espera um pouquinho aí, viu moço. Vamos lá. Vamos sair, vamos sair. Você está trabalhando aí um espaço. Está trabalhando. Vamos, professor. A hora é agora. É a hora da luta. É a hora da defesa do nosso salário digno Professor na rua, defesa a culpa é sua Professor na rua, defesa a culpa é sua Para o fim do bebê, para o fim Agradecemos a todas as pessoas que com suas palavras de carinho e respeito Estão dignificando a nossa luta Agradecemos aos professores, à Câmara de Vereadores Ao vice-prefeito e o tio que também participou da nossa candidata A todos os munícipes que respeitam a luta do professor Enquanto houver luta, a APNB vai lá estar defendendo Somos seus, somos professores Temos a nossa dignidade e o respeito E estamos aguardando que o prefeito faça o mesmo Respeite a nossa categoria e pague o piso salarial do professor Não é com palavras feias, não é com desrespeito Que a gente vai para a nossa luta A nossa luta é justa, é digna Vamos professor Lute Vamos professor Lute Vamos professor Lute Vamos professor Lute Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou Os professores da rede municipal mais uma vez Na rua para pedir ao prefeito Que cumpra a lei do piso Ele não precisa fazer nada além do cumprimento da lei É só isso prefeito Porque o piso tem que melhorar Porque o piso tem que melhorar Vamos professor Lute Vamos professor Lute Todos os vereadores de Guarapim estão conosco O vice-prefeito Miltinho está conosco Os professores estamos todos unidos, juntos Pela mesma luta Aqueles que estão aqui e aqueles que...